A Smart TV Samsung de 32 polegadas T4300 é um televisor moderno e ideal para curtir filmes no quarto. Diferente dos modelos antigos, essa é uma Smart TV de 32 polegadas com sistema Tizen de fato. Ele é bem intuitivo, rápido e repleto de aplicativos. Na parte de áudio, o destaque vai para o sistema Dolby Digital Plus, que dá uma encorpada no som. O número de conexões é o esperado para uma TV do seu tamanho, mas fica ressalva que ela não conta com conexão Bluetooth. Se você busca por uma Smart TV para ambientes pequenos, mas que seja repleta de aplicativos, a Samsung 32 T4300 é uma boa opção. Confira o menor valor para ela, assim como seu histórico de preço, no site ou app do Zoom.